Música Em Osório, o governador visitou a escola Milton Pacheco, se reuniu com os professores e falou sobre o piso, as promoções e o policiamento comunitário escolar. Em seguida, participou da caravana da inclusão do RS Mais Igual, onde destacou os benefícios do programa para 500 novas famílias da região. É uma renda paga pelo governo do estado do Rio do Sul, para melhorar a vida e o poder aquisitivo das famílias de baixa renda que estão incluídas no Bolsa Família. No hospital do município, inspecionou as obras da unidade pediátrica do hospital. Ela terá capacidade para 23 leitos. Os recursos repassados pelo estado somam quase 1 milhão de reais. Na coletiva, fez um balanço sobre a interiorização de governo feita no litoral norte. Já fez a diferença o nosso trabalho. E essa diferença é uma diferença que nos orgulha muito, porque atinge duas questões fundamentais do litoral. Que é a questão do saneamento básico. São vultosos investimentos que nós estamos fazendo aqui. E também, no que se refere ao refinanciamento e a qualificação do sistema único de saúde em todo o litoral.